Ainda que eu fale todas as línguas Dos homens e dos anjos Se eu não tiver o amor Serei apenas um bronze que ressoa Um símbolo que retine Ainda que possua o dom das profecias E conheça todos os mistérios Que saiba todas as ciências Ainda que eu alcance um tal grau de fé Que me torne capaz de remover montanhas Se eu não tiver o amor Eu nada serei Ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres E deixe então o fogo consumir o meu corpo Nenhum proveito tiro Se eu não tiver o amor Jesus, a minha alegria O amor é paciente O amor é bondoso Não é nada invejoso Arrogante, orgulhoso Jamais é descortês E nunca interesseiro O amor não se irrita Nem guarda rancor no coração Detesta a injustiça Gosta da verdade Tudo desculpa Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor não terá fim As profecias sim As línguas se calarão E as ciências têm o seu termo Imperfeito é o nosso conhecimento E também as profecias Mas quando vier o que é perfeito O que é imperfeito desaparecerá Ah, quando eu era criança Eu falava como criança Pensava como criança Como criança raciocinava Homem feito Me despojei dos atributos de criança Por enquanto enxergamos Deus Oblicuamente por um espelho Mas um dia Nós teremos a visão de Deus De face a face Por enquanto conheço apenas uma parte Mas logo conhecerei Como sou por ele conhecido Temos agora A fé A esperança E o amor Mas dos três O mais excelente É o amor DoS訴 DoS訴 Amém.